E Fael detona, sai da frente que é pedrada Né, Rael, barulho da catrovão Vê nós na favela, lombradão Tocando a Transalp e as patricinha do bundão Dança mexendo copão, mas da mão ela não larga Baile dos cria, hoje ela vai de sainha Junto com as amiguinha, que o clima tá bom Ela sabe que o JR que te patrocina E tá online todo dia, bebendo todo dia E pra aquela vidinha que eu tinha eu não vou voltar Eu tô online todo dia, bebendo todo dia Fumando todo dia com essa putinha E tá online todo dia, dançando todo dia Fumando todo dia com essa putinha Eu tô online todo dia, dançando todo dia Fumando todo dia com essa putinha E tá online todo dia, bebendo todo dia E pra aquela vidinha que eu tinha eu não vou voltar Enfael, detona, sai da frente que é pedrada Ixi, DJ já tá R no beat Né, raia, barulho da catrovão Tem nós na favela, lombradão Tocando a transalpia, patricinha do bundão Dança mexendo o copão, mas da mão ela no ar Baile dos cria, hoje ela vai de sainha Junto com as amiguinha, que o clima tá bom Ela sabe que o JR que te patrocina E tá online todo dia, bebendo todo dia E pra aquela vidinha que eu tinha eu não vou voltar Eu tô online todo dia, bebendo todo dia Fumando todo dia com essa putinha E tá online todo dia, dançando todo dia Fumando todo dia com essa putinha Eu tô online todo dia, dançando todo dia Fumando todo dia com essa putinha E tá online todo dia, bebendo todo dia E pra aquela vidinha que eu tinha eu não vou voltar Ixi, DJ já tá R no beat Rafael detona, sai da frente que é pedrada E aí, bebendo tudo dia com essa putinha E aí, bebe como eu não vou voltar E aí, bebendo todo dia